e a beleza está dando por aqui para ver quem se encontra beleza andando por aqui andando por aqui por essa floresta da beleza andando mais andando mais andando 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 e nossa irmã do amigo vamos pegar mais nave espacial para fugir calma aí eu preciso junto com eles que amanhã não tá aqui no papel como a nave espacial tá beleza dando mais ainda dando mais ainda tá belezinhas controle do trem assim que a nave espacial deixa eu ver deixa eu ver toma aqui toma aqui que a gente vai precisar beleza ou uma aqui e ver se não tava nem o trem passa rápido passa rápido tá beleza beleza gente vamos mandar por aqui vamos mandar por aqui oi tá beleza vamos mandar por aqui sabe onde está isso não sei nossa tem um negócio ali com a mesma nave que eu tenho gente vamos por aqui tem um negócio ali com a mesma nave que eu tenho vamos por aqui ó e sobe aí sobe aí sobe aí tá beleza gente vou mandar no caminhão tá belezinha onde ele já vai dirigir pronto para ver para onde que vai nos levar tá beleza tá beleza e bem caixinho botar aqui meu negócio aqui no lápis botar aqui tá beleza e aí o que eu escrevi que eu quero escrever aqui eu pego que meu lápis botar aqui nele tá beleza e aí tá beleza que tá acontecendo o dragão vai tirar meu em frente do quero tá beleza eu desenho aqui o rosto dele desenho aqui o ele tá beleza apagar você desenhou errado qual é então é assim que é ele é assim que o dragão é não não é assim que o dragão tá beleza então apagar você desenhou aqui agora desenha de novo para ver agora se forma é assim que é o dragão ele desenhou um dragão assim se não me engano ai eu tô preso na prisão não aguento mais ficar preso aqui tá beleza eles estão vindo tira da prisão aí ó sai daí toma aqui vem cá não o que você tá fazendo ai que cara de sem noção aham tomo vindo tomo vindo tá vindo ali ó beleza só um dano só um dano agora você vai sair da prisão e você vai pra onde tá beleza gente vamos ver tem fim eu não sei que esse boneco aqui nós vamos apertar aqui se roubou aqui fala bem estranho hein tá beleza então vamos apertar aqui apertar aqui também apertar aqui o volume e apertar aqui também tá beleza bora ver que vai vir tá beleza beleza tá beleza ele caiu velho ele caiu beleza ai ai tô tentando bater aqui vai ai a força que é controlada controlada por essa manica aqui porque é muito forte o poder dele tá beleza ai 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 foi bem na luta ai 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 Ai, 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 ai Ai Sai daqui, sai daqui Ai, sai Sai daqui Nossa, o que ele vai fazer agora? Tá, beleza Eu controlo aqui os bonecos dele Aqui, aumenta aqui o volume Ai Sai, 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 sai Ai, ai, ai Isso aqui é o rubi Ai, quase que ele Aqui, beleza, lutar Ai, ai, ai Toma essa, toma essa Ai, ai Ai, eu tô apanhando muito dele Calma aí Ai, 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 ai Para, agora para, por favor Para Ai O que ele tá fazendo com o boneco? Para, para Caralho Ai Ha, ha, ha Tá, beleza Eu vou voltar aqui mais o volume do boneco Ai Sai Sai daqui, sai daqui Ai, ai Sai daqui Ai Ai, ai, ai O que Eu só tô vendo só ali a luta deles dois Tá, beleza Por que que a mãe tá mais se eu conseguir dar uma corrente para você Uma corrente, uma roda Tá, beleza Agora eu vim para desafiar Ai 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 Sai Ai Sai Ai Para Ai 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 Aqui, eu vim aqui com o meu poder Congelei A corda ficou presa Eu tenho que arrumar algum dia de onde eu vou tirar a sua corda Beleza, aqui eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô aqui Mais alguns deles Essa mão ali que funciona muito perfeitamente Bora aqui com o martelo, pronto com a espada, com o martelo Aqui, ó Agora Vamos tentar aqui tirar esse negócio aqui dele Qual é o que aconteceu? Ai 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 O que que tá acontecendo? Ai Não Hum Ai Vim aqui Tentar aqui Matar aqui ele Ai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai Vim aqui com o corda Beleza Ai 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 Tá beleza Vim aqui Tá beleza Ai Ai Trouxe aqui ele Vem aqui o meu gomerangue Ai Você vai ficar aí O seu bonequinho preto Ai 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 Tá beleza O que aconteceu com ele e tá ajudando pra todo lado da... Você vai preso De novo Que é o problema que eu tô indo Beleza Provavelmente que eles estão me levando Eu não tô aqui Beleza Ele tá vindo Tá vindo ali Assim que é ele Cara Até agora não aprendeu a desenhar Vem cá Tu já Destrou-se ele Botou o lápis aqui Ele vai desenhar aí O que tá acontecendo comigo? Beleza Eu não escuto Aí Aí ó O negócio aí Aí ó O O negócio aí Esse negocinho preto aí Ele tá descontrolando Oi Esse mouse aí Preto Ele que vai descontrolar Aqui com o lápis O que eu vou fazer com esse lápis? Eu tô fazendo ali Oi Aqui ó Você vai desenhar esse dragão aqui Pra ele Tipo Não sei se vai funcionar Tá beleza Tentar desenhar Aí ó Ele funcionou O dragão O lagarto O dragão Nossa A gente tá acontecendo Calma aí Beleza Apagar aqui ele O que tá acontecendo Não mostra o gigante Ai Não Mas você me soltou Agora já era pra você Tá beleza Bota aqui a cadeira Agora você vai por ali Beleza Beleza Me dá essa mala aqui Peraí aqui uma luzinha Tá vendo esse mouse aqui? Esse mouse aqui Controla você Não tô vendo Rular aqui Rular mais aqui Ai Sabe o que é esse mouse? Sai Você sabe o que é esse mouse? Eu não sei Ai o que você tá fazendo comigo Sabe o que é esse mouse? Você sabe o que é esse mouse aqui? Eu não sei Eu juro que a gente pede Juro que eu não sei Ai Vai Que que saber Que é esse mouse Pode ficar aí preso Já pode desprender ele Que a gente trouxe a mala O que é isso daqui? Vou botar ali o ímã O negócio Toma Ai Ai É isso que a gente vai testar aqui hoje Tá beleza Tá beleza A gente vai testar Eu vou botar aqui hoje Eu vou botar ali o ímã Tá beleza A gente vai testar o futuro Ai Tá beleza A gente já aqui A gente vai testar todos os mouses Primeiro eu vou atacar ele Tá beleza Nossa Nossa Tô vendo meu mouse Não sei que nem as minhas Como essas minhas mãos Ai Ai tô preso Me prenderam Tá beleza Aí acorda Tá vendo ali Tá beleza Eu vim aqui E aqui que ele solta No vermelho Beleza Eu vim aqui Tá aqui o mouse Ele Que o vermelho lançou Na hora que eu for Lançar o raio-lase dele Tá beleza Amarelo Amarelo A gente tem que estudar Rapaziada Vamos todo mundo estudando Esse amarelo ali Todo mundo estudando Os bonequinhos aqui andando E aí A zona E se like Beleza Gente Olha que tá aqui Eles estão bem aqui Eles saíram Aqui na câmera Vamos lá Investigar Já já Ai 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 Tá pra eu ver aqui da câmera Tá beleza Ai 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 Vocês não vão matar ele Ai Que Cara Poderoso Ai Para Ai Beleza Aqui não tá Então esse vídeo Vai ficando por aqui E aí E aí Tchau.